A par do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no trecentésimo, trigésimo, sexto dia, dando continuidade à leitura do livro do profeta Ezequiel, trago hoje os capítulos 42 a 44. No capítulo 42, é uma continuidade do texto principal do capítulo 40, A Visão do Templo. No capítulo 43, texto principal, A Glória do Senhor enche o Templo. Encerramos com o subtítulo, A Consagração do Altar. No capítulo 44, o texto principal, Reformas no Ministério do Santuário. Mais à frente, os deveres dos sacerdotes. Encerramos com o subtítulo, A Repartição das Terras. Hoje, estamos iniciando a leitura no livro 1º de João. Trago todo o capítulo 1º para a leitura. Texto principal, Prólogo, O Verbo da Vida e a Comunhão com Deus. E encerramos com o subtítulo, Deus é Luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Amém e graças a Deus. Hoje, 2 de dezembro, o projeto, A Marca da Promessa, inicia a leitura no livro 1º de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. E a palavra diz, eles serão para mim, particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis. Referência, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 17. Graças a Deus. Praia de Vida. Este é o grande tema do Devocional de hoje. No início do século XX, os moradores de certa localidade no sul dos Estados Unidos, jogavam o lixo sobre uma colina que se debruçava sobre uma praia próxima. Latas, garrafas, louças e lixo doméstico se acumulavam em enormes montes nojentos. Mesmo quando os moradores pararam de despejar o lixo na praia, ela continuou sendo uma vergonha, um lixão aparentemente impossível de recuperação. Ao longo dos anos, porém, a ação das ondas quebrou o vidro e as louças e levou o lixo mar adentro. A arrebatação das ondas levou os fragmentos de vidro na areia do oceano, tirando o brilho e alisando a superfície e criando vidro do mar, semelhante a pedras preciosas. E depois os devolveu a praia. A maré criou uma beleza caleidoscópica, que encanta os visitantes de Glaze Beach, praia de vidro em inglês. Talvez você se sinta como se a sua vida tivesse se tornado um lixão, sem esperança de recuperação. Se assim for, saiba que existe alguém que o ama e espera por redimir e recuperá-lo. Entregue o seu coração a Jesus e peça-lhe para lhe tornar puro e limpo. Ele poderá fazê-lo rolar um pouco. Também poderá demorar para desabar as arestas ásperas. Entretanto, o Senhor pode usar qualquer situação para a sua glória e o nosso bem. Ele nunca desistirá de você. Ele o transformará em uma das suas joias. E eu encerro a leitura da Bíblia um ano com o devocional com a seguinte mensagem. Deus nos ama demais para nos deixar permanecer como somos. Amém e graças a Deus.